É isso aí galera, vou pra guerra agora Aqui um litro de água Colaborem com o artista E aqui a gente tem A extensão Material aqui A gente vai pra guerra agora Vai caral ver o peso parar agora Tocar flauta Destemido ver o peso Só que a gente vai com aquele Que é o invencível nas batalhas Os erros do exército vai na nossa frente e vai dar vitória pra nós Seis horas da manhã Já tá aqui no Verupesa Aqui no Mercado Central Esse moleque vem pra cá caralho Deixa ele pra lá Tô fechado aqui caralho Que é o melhor Tirei meu Mas aí vai sair com minha mão é barato Aí Vai sair com minha mão é barato É isso aí É isso aí Pô, garante, pô, é, vai lá, tá bom, garante. Aqui não vai, eu. Ah, vai, grave. Demais ela me empilhou muito, pelo menos de conta, que a gente não sabe, né? Ela disse, ele disse, não, ela tá bem mais grinde. Olha ela, eu sei o jeito que ela tá, ela tá bem mais grinde. Jura. Como é isso dele lá, eu acho. Aí vai ter uma jogada no meio. Eu, pra lá, você tá bem forte. Deixa eu narrar. Que bom. Vamos lá, para mim. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado.